Hoje iremos falar apenas sobre mercado da bola. Melhores momentos de jogador que estava sendo procurado e pouca gente encontrava. É sempre bom para poder nortear, apesar de não ser um ponto extremamente balizador. Iremos falar sobre duas apurações de jogadores vindo aí de fora do Brasil e também de promessa do CRB que pode estar vindo para o Bahia. É um complemento à informação que a gente trouxe ainda no dia de hoje. Isso e muito mais. Vambora! Fala nação, Tricolor ligada no Somais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Antes de qualquer coisa, clica aí no gostei, nos ajuda muito. Se inscreve rápido demais e ativa o sino. Simples, só clicar no sininho que aparece aí embaixo para receber todas as notificações. São no mínimo três conteúdos diários aqui no canal. A gente tem passado disso, então é muito importante que você esteja aí com as notificações ativadas para não perder absolutamente nada. Beleza? E claro, joga nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Dá essa forcinha para a gente, manda para os seus amigos, familiares. Arroba Matos Barbasso, arroba eu sou mais Bahia, que isso é fundamental também para o nosso crescimento. Beleza, galera? Vamos colocar aqui na tela um levantamento feito pelo nosso querido Pedro Pereira lá do SC Bahia Números, depois do que foi destacado pelo Cássio Zirpoli, que a gente até trouxe aqui no canal como a maior compra do futebol nordestino, que seria a aquisição do volante Christian, de 21 anos de idade, que chega amanhã a Salvador e que vem da equipe do Atlético Parnaense. O Bahia vai gastar aí uma quantia que se aproxima dos 16 milhões de reais para a cotação da época, 15 milhões e 450 mil mais precisamente. Tem a transação também envolvendo Biel, que estaria ali em segundo lugar, que é de cerca de 10,5 milhões de reais para a cotação da época também. E aí outros jogadores que vieram em outras oportunidades, como Juninho, Fernandão e Clayson, e aparece ali Marcos Vitor, que foi 3,9 milhões de reais reais também dentro desse top 10, digamos assim, de atletas contratados pelo Esporte Clube Bahia, né, de maneira definitiva, para se tornarem ativos do clube. E as movimentações do mercado só começaram. A gente falou, inclusive, em um dos vídeos do dia de hoje, que faltam apenas trâmites burocráticos, jurídicos, para que o Bahia possa anunciar os jogadores, né. Faltam poucos detalhes aí para que sete nomes que já estão treinando, inclusive seis, na verdade, estão treinando. Você tem um chegando no dia de amanhã, bicha, possam ser anunciados oficialmente pelo Esporte Clube Bahia. E a gente chega ansioso aqui, não aguardo para esses anúncios aí, tá. Mas é interessante a gente ver como o Bahia está agressivo no mercado e se comportando como um comprador, né. É algo que a gente não está habituado a ver. Então, legal chamar a atenção para isso. Parabéns aí para o nosso querido Pedro, lá do SC Bahia Números, que fez esse levantamento. Gente, muita gente estava procurando melhores momentos de Cicinho nas redes sociais, no YouTube, e não estava achando momentos atuais no Ludogorets, né. Estava encontrando apenas da época de Santos e Ponte Preta, que é difícil a gente analisar, tem um parâmetro, porque faz oito anos que ele saiu do futebol brasileiro. O Atlético está em processo de negociação avançada com o Bahia, tá. A apuração, nossa, não disse que a gente trouxe em primeira mão, depois do enigma lá do nosso querido Ernete Jung e Deville. E a gente vai ver aqui agora alguns momentos do atleta para poder ter uma noção, né, de como joga o atleta, como joga o lateral direito que está aí vindo da equipe do Ludogorets. Já começou com um bom, um velho golzinho ali, marcando, né, numa jogada em que ele quebra a última linha de passe, recebe a bola, e poderia até tocar e preferiu tirar do goleiro, ele tirou muito bem, marcou o gol. Tem também ali lance, né, de jogada de linha de fundo, né, em que ele consegue ali dar a assistência, né, tem também lance dele dando o passe para dentro da área e dando assistência, o passe foi meio mais caro, mas o atacante ali conseguiu definir bem. Cruzamento, entre outras coisas. Evidentemente, galera, é bom a gente sempre destacar isso, e eu adoto isso como torcedor na vida, né, nessa gestão de expectativa, acompanhando os atletas e tudo mais, que não dá para a gente usar como parâmetro apenas os melhores momentos, até porque no DVD eles selecionam só os lances bons, né, os lances favoráveis, os lances positivos. Só que dá para a gente ter uma noção, pelo menos, do comportamento do jogador, né, se ele, naquele último texto, costuma buscar linha de fundo, cruzamento, como é que ele faz o cruzamento, né, não necessariamente isso daí mostra o aproveitamento dele nos cruzamentos, porque não estamos vendo os cruzamentos errados, como é que ele se comporta em relação aos dribles, qual tipo de postura ele tem, inclusive no aspecto defensivo também, como que ele acaba se portando na hora de marcar, né, como ele se projeta em direção ao adversário. Esse tipo de vídeo é importante para a gente poder tirar essas conclusões, mas ainda assim, né, é vago. Agora, com relação a números, e a gente até trouxe que lá na Lugar ele é considerado rei e tal, isso e aquilo, chama atenção, ele liderou o time em desarmes, liderou o time em interceptações, é um lateral que contribui bastante no aspecto defensivo, né, inclusive em relação a André e Borel, ele vindo realmente pode gerar esse equilíbrio, porque o André e Borel são mais ofensivos, né, e ele consegue ter bons números ali na parte defensiva, aí quando chega num ataque, ele também chega bem, de maneira agressiva aí, principalmente nos cruzamentos, né, nas bolas alçadas na área. O lateral tem que saber cruzar, né, rapaziada? Convenhamos que o lateral tem que saber cruzar. Mas tá aí, né, mais um destaque feito para o atleta, a gente não vai colocar o vídeo todo aqui, de melhores momentos, porque o vídeo tem quase nove minutos, porém, se você quiser ver, a gente vai procurar disponibilizar aí na descrição, tá? Tá no Vimeo, né, esse vídeo aí, para você poder assistir, a galera estava com muita dificuldade de encontrar esses momentos aí de Cicinho, para ter um parâmetro do que ele fez no Ludogoritz, beleza aí, ó, na marcação, daquele jeitão. Tá? Galera, é isso sobre Cicinho, né, depois a gente fala mais, e caso tenha alguma novidade, comenta mais sobre ele. Agora vamos falar sobre outras apurações, apurações importantes, tá? Saiu a notícia de que Elton Leite, goleiro do Benfica, estaria na lista de Renato Paiva, como possível reforço, mas depois não saiu nenhuma outra informação. Essa notícia foi lá do jornal Record, de Portugal, e só o jornal Record de Portugal havia informado sobre essa possível vinda do atleta. A gente apurou, buscou a informação, com fontes ligadas também a Portugal, né, fonte direta lá de Portugal, e o jogador realmente, ao que tudo indica, virá para o Esporte Clube Bahia. O Bahia já acertou tudo com o Marcos Felipe, ele já fez, inclusive, exames médicos, é considerado já um reforço do Bahia para essa temporada, vem da equipe do Fluminense, jogador que tem 26 anos de idade, ainda é jovem para um goleiro, dá para a gente dizer, e Elton deve vir para poder disputar com ele. Agora resta a gente saber o que é que o Bahia fará aí com os demais goleiros que tem como ativos, né, como é o caso de Gabriel, da base, o caso de Danilo Fernandes, que está em processo de recuperação, Matheus Claus e Matheus Teixeira. Mas a tendência é que alguns deles saiam, né. Vamos aguardar aí para ver qual iniciativa vai ser tomada. Mas Elton Leite realmente deve vir, já tem um processo de negociação, ele não está apenas na lista de Renato Paiva, não. Tá bom? Outra informação com relação a Metinho, jogador que está hoje no Lomel da Bélgica, pertence ao City Football Group, e saiu a informação recentemente que ele poderia estar vindo, né, na esquerda do Renatinho Guedeville, colocou lá um olhinho e tudo mais, e o Renatinho chegou a frisar, né, quando eu entrei em contato com ele, que não estava fechado, não. Estava em negociação e tudo mais, mas não estava fechado. Bom, entrei em contato com o empresário do atleta, com o empresário de Metinho, e o empresário falou que ele não deve vir para o Bahia. Só que é sempre bom a gente ligar o sinal de alerta para as situações, porque o empresário de Everaldo também negou. Eu apurei junto com o meu querido Santiago Oliveira, a gente correu atrás do empresário de Everaldo, ele negou a vinda de Everaldo para o Bahia. Mas, no final das contas, Everaldo acabou aí acertando, né, então, resta a gente aguardar para ver se vai ficar nesse estágio aí, ou se vai avançar de alguma forma a negociação do Bahia com o Metinho. Mas o que o empresário do atleta diz é que o atleta não deve vir, tá bom? Essas são as duas apurações recentes que a gente fez com relação a Elton Leite e Metinho. Metinho não deve vir e Elton Leite está em processo de negociação. Mas vamos aguardar aí, porque, como eu disse e reitero, nem sempre dá para confiar no empresário com todo respeito aos empresários de jogadores. E outra informação, gente, a gente tinha comentado sobre esse cara aí, o David Brau, lá da equipe do CRB. Tom Bahia tinha trazido a informação, a gente colocou mais cedo aqui no canal. Nosso querido Marcelo Viviana trouxe a notícia que, segundo a imprensa alagoana, o CRB negocia o atacante David Brau, 19 anos, com o Bahia. O jogador estaria envolvido na transação envolvendo os empréstimos de Copete e Lucas Falcão ao time alagoano. E aí ele disse que Emerson Júnior, que é da CBN lá de Maceió, confirmou que a informação procede, tá? Então deve vir aí como uma contrapartida o David Brau. Ele tem, inclusive, uma multa aí para times brasileiros de 6 milhões de reais, tá? Então vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. Valeu, gente! Essas foram as novidades do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, pelo menos 3 conteúdos diários aqui no canal. E, claro, compartilha com geral para dar aquela força. Forte abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou o Manuel Nordeste. E você?